O calouro Irving Johnson revezou entre as posições de inicialmente armar o jogo e em outros momentos jogar como um pivôzão dentro do garrafão. E mesmo revezando entre a posição 1 e a posição 5, Magic registrou 42 pontos, 15 rebotes, 7 assistências e 3 roubos de bola para uma vitória de 123 a 107, conquistando o tão sonhado título da NBA e se tornando o único calouro a ganhar o prêmio de MVP nas finais da NBA. Cara, tu tem noção? Cara, tu tem noção da... Sério mesmo, mano. Tipo, assim, me faltam palavras. Tu tem noção do peso dessa porra? Dele ser um novato. O treinador era improvisado e o treinador improvisado improvisou ele na posição 5, sendo calouro, mano. Cara, não era um ala que jogou de pivô. Era um armador que jogou de pivô, cara. Cara, é... Sério mesmo, mano. Magic Johnson, o lendário armador do Showtime. Vídeo do Guibeira. Vambora. Basquete jamais serão superados. Seu espírito competitivo salvou duas ligas de basquete prestigiadas nos dias de hoje. Mantém alguns recordes que mesmo em todos esses anos de NBA, jamais foram alcançados. Além de um dos sorrisos mais cativantes da história da liga. Hoje eu venho te contar um pouco mais sobre o armador que fazia magia. Irving Johnson Jr. Nasceu dia 14 de agosto de 1959, em Lansing, Michigan. Seu pai era trabalhador de montagem da General Motors, o senhor Irving Sir, e sua mãe, zeladora da escola local. Christine, Irving Jr., tinha seis irmãos... Caralho, tipo assim, parece a história de Spike Lee, né? O pai trabalhava numa montadora, a mãe a zeladora, e é isso. Mais um background, né? De um homem que vai vencer na vida. História do Mike Carrick. ...do casamento anterior de seu pai. Ele cresceu vendo seu pai com dois empregos e a sua mãe fazendo horas extras pra dar conta de criar todas as dez crianças. Johnson passou a amar o basquete quando jovem e treinava praticamente todos os dias. Seu jogador de basquete favorito enquanto crescia era Bill Russell, a quem ele admirava pela quantidade de títulos que o mesmo conquistou. Sua família já tinha um bom histórico no basquete, pois seu pai e sua mãe foram jogadores na época do ensino médio. Johnson começou a pensar em seu futuro... Meu cabelinho! Ele queria ajudar os seus pais, via a dificuldade que passava dentro de casa, e no basquete ele achou uma oportunidade, uma vez que ele dominava o ensino fundamental, inclusive chegando a fazer 48 pontos em uma partida. Ali, ele enxergou seu próprio potencial. Na adolescência, ele sonhava em jogar pela Sexton High School, mas seus planos sofreram uma mudança dramática, quando ele soube que seria meio que obrigado a frequentar a Everett High School. Ele não estava nem um pouco animado com essa notícia, pois já havia ouvido vários relatos de episódios de racismo por lá, e com o Irving não foi diferente. Ao ingressar na equipe de basquete, ele ficou furioso após poucos dias, quando seus novos companheiros de equipe o ignoraram durante os treinos, e ainda se recusavam a passar a bola para ele. Chegando a um ponto, durante um treinamento, ele estava prestes a sair no braço com outro atleta do time, quando o técnico George Fox interviu. Na época, não foi uma das melhores experiências, mas Irving, em sua biografia, cita que foi uma das melhores coisas que lhe aconteceu. Por ele ter saído de seu conforto, o ensinou a conviver, se comunicar e lidar melhor com as pessoas de etnia diferente da sua. Dentro de quadra, sua passagem pela Everett no High School foi brilhante. Assim como nessa época que surgiu seu apelido, Magic. Pela primeira vez assim chamado aos 15 anos de idade, por um redator da Lansing State Journal. Numa noite em que Magic registrou um triplo-duplo de 36 pontos, 18 rebotes e 16 assistências, em seu segundo ano pela escola, foi citado no jornal como o garoto que vazia magia, o Magic Johnson. Ele levou a Everett a um recorde de 27 vitórias e apenas uma derrota, com médias de 28,8 pontos, 16,8 rebotes por jogo e levando seu time à vitória do campeonato estadual. E a final da competição foi muito decisiva, na qual Magic ajudou seu time a ganhar na prorrogação. Johnson terminou sua carreira no ensino médio com duas seleções All-State, foi considerado na época o melhor jogador do ensino médio de Michigan, além de ter sido nomeado para o recém-formado e famoso McDonald's All-American. E também disputou o Capital Classic de 1977, que era uma espécie de... Caralho, McDonald's All-América desde essa época, mano? E foi substituído pelo Jordan Brand Classic nos dias de hoje. Ao final do ensino médio, embora Johnson tenha sido recrutado por diversas faculdades de alto nível, como Indiana e UCLA, ele decidiu ficar próximo de sua casa. E a sua decisão de faculdade ficou dividida entre Michigan e Michigan State. E sim, são duas faculdades diferentes. Onde ele, por fim, decidiu estudar na Michigan State. Parte por conta dos talentos já presentes naquele elenco, mas o fator mais importante foi quando o técnico, Judge Hitchcock, lhe disse que ele poderia jogar como o armador principal da equipe, o que não era muito comum para um atleta da sua estatura. Aos 18 anos, Magic já beirava os 2 metros de altura. Inicialmente, Johnson não aspirava a jogar profissionalmente, concentrando-se em seus estudos de comunicação e no desejo de se tornar um comentarista de televisão. Mas suas performances mágicas em quadra cada dia mais atraíam a atenção das equipes profissionais. Já em seu ano de calouro, ele obteve as médias de 17 pontos, 7,9 rebotes e 7,4 assistências Um jogador completo ofensivamente e a sua estatura o tornava imarcável para armadores mais baixos. Johnson levou os Spartans a um recorde de 5 vitórias e 5 derrotas, incluindo o título da conferência e uma vaga para o torneio da NCAA de 1978, onde os Spartans, nas oitavas de final, a Elite Eight, perderam por pouco para o eventual campeão nacional, Kentucky. Na temporada seguinte, 1978-79, o time de Magic, Michigan State, foi campeão da conferência mais uma vez, com o Johnson tendo estatísticas semelhantes às do ano anterior, classificando novamente para o torneio da NCAA. Caralho, pior que eu me lembro da história, e ele vai contar aqui, obviamente, que ele já começou jogando contra o Larry Bird, é o Larry Bird, né? Naquela época. Pô, que doideira, mano. O college. Onde enfrentaram o Indiana State, liderados por nada mais, nada menos que Larry Bird em seu último ano de faculdade. Aquele foi o jogo de basquete universitário mais assistido de todos os tempos, onde enquadra, tínhamos dois dos mais talentosos jogadores do país, em onde nasceu uma rivalidade lendária. Michigan State derrotou o Indiana State por 75 a 64, e Johnson foi eleito o jogador mais destacado do Final Four. E apenas depois de dois anos de faculdade, um título nacional, e ser considerado o melhor armador do país, Johnson decidiu entrar para o draft da NBA de 1979, vendo na liga profissional, sua grande chance de ajudar sua família, antes mesmo do que ele esperava. No ano anterior, o Los Angeles Lakers tiveram uma campanha como quinto colocado do oeste. Mas por compensação de temporadas anteriores, os mesmos tiveram a benção da primeira escolha do draft. E sem hesitar, escolheram Irving Johnson como a first pick de 1979. Johnson disse que o mais incrível de ingressar no Lakers foi a chance de jogar ao lado de Karim Abdul-Jabbar, o pivô de 2,18m de altura e um dos melhores jogadores de todos os tempos da liga, que futuramente viria a ser o maior pontuador da história da liga. Por 38 anos, apesar do domínio de Karim Abdul-Jabbar, ele não conseguiu ganhar um campeonato com o Lakers. E esperava-se que agora, com a ajuda do talento de Johnson, ambos juntos conseguiriam atingir o objetivo. Dito isso, a pressão nas habilidades de armar o jogo de Magic aumentaram consideravelmente. O técnico do Lakers, Jack McKinney, decidiu testar o novato que agora já tinha 2,6m de altura na sua posição de ofício durante a faculdade. Armador. Mesmo todos os especialistas da época acharem que ele seria um incrível pivô ao lado de Karim. E o Lakers ainda tinha Norm Nixon, que era um excelente armador como titular. Magic Johnson como... E aí eu te falo, né? Tem time aí que em 2020, foda-se. Ah não, não vou draftar porque já tem um jogador na posição. Não, na escolha 1 eu não vou draftar, né? Vou draftar aqui outro jogador. Sucumba, sucumba. Tem que sucumbir, mano. Todo respeito. Calouro teve simplesmente as incríveis médias de 18 pontos, 7,7 rebotes e 7,3 assistências por jogo. E além de conquistar a vaga de titular, que é uma honraria pra um cara Calouro, ele ainda foi nomeado titular do NBA All-Star Game em sua primeira temporada. O Lakers compilou um recorde com a nova dupla de 60 vitórias e 22 derrotas, ao longo da temporada regular. E na pós-temporada, conseguiu chegar até as finais de 1980, onde enfrentou o LaDF 76ers, que na época era liderado por Julius Irving. O Lakers conseguiu liderar a série por 3x2, com Karim Abdul-Jabbar anotando uma média de 33 pontos por jogo. Ah, olha esse cara. Karim torceu o tornozelo no jogo 5 e não pôde jogar no jogo 6. Cara, essa história é inacreditável. Cara, não tem como, mano. Tipo assim, sério mesmo. Se você não conhece a história que ele vai contar agora, eu vou te falar, mano, é uma das histórias mais inacreditáveis da história do esporte. Tô falando sério. Se você que não tava prestando atenção, tu tá jogando alguma coisa aí, tá ligado? Tá, começou a sua, sei lá, WL, tá na fila do Valorant, tá ligado? Você que tá aí jogando um parquezinho, presta atenção, mano. Se você nunca ouviu essa história... Cara, sério mesmo, mano. Essa história é inacreditável. Eu vou até voltar. Pô, se fosse um filme, seria forçado, tá ligado? Se fosse um filme, seria forçado. Sério mesmo, mano. Essa história é bizarra. Vou voltar aqui, ó. Presta atenção, presta atenção. E na pós-temporada, conseguiu chegar até as finais de 1980, onde enfrentou o Philadelphia 76ers, que na época era liderado por Julius Irving. O Lakers conseguiu liderar a série por 3 a 2, com Karim Abdul-Jabbar anotando uma média de 33 pontos por jogo. Mas infelizmente, Karim torceu o tornozelo no jogo 5 e não pôde jogar no jogo 6. O técnico, Paul Westhead, que substituiu o técnico inicial, Jack McKinney, após Jack sofrer um acidente de bicicleta que quase tirou a sua vida, decidiu colocar Magic Johnson como pivô, na posição 5, durante o jogo 6. E tivemos ali uma das maiores performances da história de uma final de NBA. O calouro Irving Johnson revezou entre as posições de inicialmente armar o jogo e em outros momentos jogar como um pivôzão dentro do garrafão. E mesmo revezando entre a posição 1 e a posição 5, Magic registrou 42 pontos, 15 rebotes, 7 assistências e 3 roubos de bola para uma vitória de 123 a 107, conquistando o tão sonhado título da NBA e se tornando o único calouro a ganhar o prêmio. de MVP nas finais da NBA. Cara, você tem noção? Cara, você tem noção? Sério mesmo, mano. Tipo assim, me faltam palavras. Tem noção do peso dessa porra? Dele ser um novato? O treinador era improvisado e o treinador improvisado improvisou ele na posição 5? Sendo calouro, mano. Cara, não era um ala que jogou de pivô. Era um armador que jogou de pivô, cara. Cara, é... Sério mesmo, mano. E respondendo no vídeo meu anterior, sim. Com certeza essa foi a melhor temporada de calouro da história da NBA. Então já deu pra perceber que desde muito jovem, Irving Johnson já fazia magias. Temporada de 1980 a 1981, Johnson foi afastado das quadras por 45 jogos. Depois de sofrer uma ruptura na cartilagem do joelho esquerdo. Ele ainda retornaria antes do início dos playoffs de 1981, onde o Lakers, com 54 vitórias, enfrentou o Houston Rockets na primeira rodada. O Houston derrotou o Lakers no jogo 1. O Lakers empatou a série no jogo 2, mas acabou se tornando uma série decepcionante. Johnson tentou um game winner no último segundo do jogo 3, mas errou. E o Los Angeles perdeu. Sim, nessa época, a primeira rodada da NBA era apenas uma melhor de 3. Então, 2x1 pro Rockets foi o fim dos playoffs pro Lakers. Em 1981, Johnson assinou um contrato de 25 anos no valor de 25 milhões de dólares. Pode parecer loucura, mas acredite em mim, foi o contrato mais bem pago da história dos esportes naquela época. Agora, de contrato renovado, Magic teve desavenças com o técnico Westhead, que disse que Johnson, como armador do Lakers, tornava o ataque do Lakers mais lento e previsível. Vê se tem cabimento um negócio desse. Magic, então, exigiu ser trocado. Mas o proprietário do Lakers na época, Jerry Buss, tomou a decisão mais sábia de sua carreira. Demitiu Paul Westhead e nomeou seu assistente técnico, Pat Riley, como o técnico principal da equipe. Movimento, diga-se de passagem, no mínimo, genial. Mas na época, foi duramente criticado pelos outros proprietários das equipes e até mesmo pelos fãs do Lakers. Johnson ainda afirmou que essa, sua terceira temporada, foi quando o Lakers se tornou um grande time. E ainda deu os créditos de todo sucesso ao técnico Pat Riley. O seu dinamismo ofensivo, que abusava de contra-ataques, se encaixou perfeitamente com a genialidade dos passes de Magic Johnson. Tanto que você já deve ter ouvido falar nesse Los Angeles Lakers, que ganhou o apelido de Lakers Showtime. Apesar de seus problemas fora das quadras, na temporada 81-82, Johnson teve as médias próximas de um triplo-duplo. Com 18,6 pontos, 9,6 rebotes, 9,5 assistências e 2,7 roubos de bola por jogo. O recorde de roubos da liga. E foi eleito ao NBA Second Team. Ele também se juntou ao Will Chamberlain e Oscar Robertson, como os únicos jogadores da NBA, a somar pelo menos 700 pontos, 700 rebotes e 700 assistências na mesma temporada. O Lakers avançou aos playoffs de 1982, onde enfrentou o Philadelphia 76ers pela segunda vez em 3 anos, nas finais da NBA. Depois de um triplo-duplo de Magic Johnson no jogo 6, o Lakers derrotou o 76ers por 4 a 2. Com o Johnson venda a ser 2 primeiros e 5 das finais. Na série, onde ele teve uma média de 16,2 pontos, 10,8 rebotes, 8 assistências, 2,5 roubos de bola e 53% de aproveitamento nos arremessos. Dois títulos em 3 anos da dupla Karim e Magic. Durante a temporada de 1982-1983, foi a primeira de 9 temporadas consecutivas que Magic e Johnson conseguiriam duplo-duplo de média. Ele atingiu 16,8 pontos, 10,5 assistências, 8,6 rebotes por jogo e ganhou sua primeira indicação ao All-NBA First Team. O Lakers dominou novamente a Conferência Oeste, chegando até as finais. Pela terceira vez, enfrentou o 76ers, que contava com o pivô Moses Malone e também com o Julius Erving. Porém, ao longo das finais, os companheiros de equipe de Magic, Norm Nixon, James Worthy e Bob McDow, foram prejudicados por lesões. O Lakers foi derrotado pelo Sixers e Moses Malone foi coroado como MVP das finais. Magic nessa série ainda conseguiu 19 pontos, 12,5 assistências, 7,8 rebotes por jogo com 40% de aproveitamento dos arremessos de quadra, que não foram suficientes para levar o Lakers à vitória. Antes de sua quinta temporada, o recém-nomeado general manager do Lakers, Jerry West, trocou o Nixon para tornar Magic o único armador titular da equipe. Assim, ele não precisaria compartilhar a armação com mais ninguém. Johnson, então, teve outra temporada de duplo-duplo, com 17,6 pontos, 13,1 assistências e 7,3 rebotes por jogo. O Lakers chegou às finais pelo terceiro ano consecutivo, onde viríamos pela primeira vez o Lakers de Magic e Johnson contra os Celtics de Larry Bird. Relembrando aquela mesma rivalidade que moveu o basquete universitário em 1979. Cara, pô, mas o Larry Bird também tem uma hora bizarra, né? A gente tem que ver... O Guimbena tem um vídeo do Larry Bird, não tem? Não vai ser hoje, mas a gente vai ver esse vídeo do Larry Bird. O Larry Bird é pica também, filho. Eu já falei, né? Eu já falei, primeiro, muita gente que não conhece o Larry Bird, ele é um dos maiores porradeiros da história da NBA, tá? Ele é, né? Porque ele tá vivo ainda. Mas na época que ele jogou, ele era um dos maiores porradeiros da história da NBA. Tipo assim, de trocar porrada mesmo. Tem um vídeo de 10 minutos dele só trocando porrada. Trash Talker nato, um dos maiores merdeiros da história. Dois. Ele tinha esse playmaking, né? Apurado de dar um passe também, né? Olhando pro lado. Ele era arremessador nato. Mano, a última coisa que você olha pra ele... Porque é que eu já falei, né? Tu olha pro Larry Bird, parece que ele é o jogador mais soft da história da humanidade, de todos os esportes. Assim, tu olha pro Larry Bird e tu pensa assim, caralho, esse maluco, mano... Ele é o maluco mais, assim, mais soft do basquete, mano. Assim, tu não dá nada pra esse maluco. Tu olha pra ele e, caralho, esse maluco sabe fazer o quê? Assim, esse maluco é aquele cara que vai ficar só arremessando do corner, né? Que todo time de basquete tem. O branco que arremessa. Tu olha pra ele e fala, esse maluco é uma merda. Tipo assim, não é que é uma merda. Tipo assim, ele poderia ter a habilidade dele, mas... Esse maluco, ele não é um franchise player de alguém, tá ligado? Ele não é o melhor jogador de um time. É impossível ser. Mas ele era um pica. Takers conseguiu vencer o primeiro jogo. Porém, no jogo 2, eles estavam ganhando por apenas 2 pontos, faltando 18 segundos para o final. Mas foi o momento em que Gerald Henderson conseguiu fazer uma bandeja. Empatando a partida, Magic Johnson tentou fazer um game winner com um arremesso antes de estourar a campanha, mas infelizmente ele errou. E na prorrogação, o Lakers... Não, não, não. Não, não. Ei, ei. Bota respeito na defesa aí. Antes de estourar a campanha, mas infelizmente ele errou. E na prorrogação, o Lakers perdeu por 124 a 121. Chegando no jogo 3, Magic Johnson respondeu com 21 assistências. Para liderar uma vitória de 137 a 104. Infelizmente, no jogo seguinte, ele cometeu erros cruciais. No minuto final do jogo 4, Johnson teve a bola roubada pelo pivô do Celtics, Robert Parrish. E depois errou dois lances livres que poderiam ter vencido o jogo. O Celtics venceu o jogo 4 na prorrogação. E os times dividiram os dois jogos seguintes. Chegando até um jogo 7. O grande jogo decisivo foi lá em Boston. Enquanto o Lakers perdia por 3 pontos, no minuto final, o armador adversário Dennis Johnson roubou a bola de Magic. E aquela foi a jogada que efetivamente encerrou a série. Durante os finais, o Magic teve uma média de 18 pontos, 13,6 assistências, 7,7 rebotes e uma média de 56% nos arremesos de quadra. Mas os erros cruciais nos finais dos jogos acabou lhe custando o título. Posteriormente, ele disse que foi o campeonato mais doloroso de ter perdido em toda a sua carreira. E até que enfim, o Lakers teve a sua vingança da época da faculdade, não é mesmo? Doideiro, né? A temporada regular de 1984, 1985... Ficou 2-1, né? Pro Magic. 18,3 pontos, 12,6 assistências e 6,2 rebotes por jogo. Liderou o Lakers até mais uma final, onde inventaria novamente o Boston Celtics. A série já começou mal para o Lakers, quando o Celtics ganhou por 34 pontos de diferença no jogo 1. No entanto, Kareem Abdul-Jabbar, que tinha agora já 38 anos de idade, marcou 30 pontos e pegou 17 rebotes no jogo 2. Pô, como é que toma 30 pontos de um cara de 38 anos? Bom, Kareem Abdul-Jabbar, que terminou com 26 pontos, e James Worthy, que terminou com 29, para trazer uma vitória para o Lakers. No jogo 4, o Celtics empatou com grandes performances de Kevin McHale, Larry Bird e Dennis Jones. Bom, Kevin McHale. No jogo 5, os 36 pontos de Kareem foram indispensáveis para a vitória. Olha o Kareem, mano. E também para estabelecer uma vantagem de 3x2 para o Los Angeles Lakers. No jogo 6, Magic veio para um triplo-duplo de 14 pontos, 14 assistências e 10 rebotes, servindo muito bem o Kareem, que terminou com 29 pontos, e James Worthy, que terminou com 28, para coroá-los mais uma vez campeões da NBA. Três títulos em apenas seis temporadas de carreira de Irving Johnson. Magic novamente... Caralho, três títulos em seis anos, mano. Na temporada de 1985-1986, o Lakers avançou para as finais de conferência, mas infelizmente não conseguiram derrotar o Houston Rockets de Raquim Olajuwon. Raquim, The Dream! Na temporada seguinte, Johnson teve médias de 23,9 pontos, a mais alta de sua carreira, bem como 12,2 assistências e 6,3 rebotes por jogo. Ganhou seu primeiro prêmio de MVP da temporada regular e liderou o Lakers para mais uma final de NBA, onde enfrentou o Boston Celtics pela terceira vez. O Lakers ganhou os dois primeiros jogos, enquanto o Celtics só conseguiu levar o jogo 3. Chegando para o jogo 4, Magic Johnson acertou um gancho no último segundo, para cima dos pivôs dos Celtics Robert Parrish e Kevin McHale, para vencer a partida por 107 a 106. Podemos dizer que teve uma boa inspiração em Kareem Abdul-Jabbar. O Lakers, após derrotar os Celtics em seis jogos, se coroou campeão da NBA mais uma vez. Johnson recebeu ainda seu terceiro título de MVP das finais, depois de ter as médias de 26,2 pontos com 54% de aproveitamento nos arremessos, 13 assistências, 8 rebotes e 2,3 roubos de bola durante as finais. Michael Jordan ganhou seis em oito. Cara, o Michael Jordan, importante lembrar que isso é verdade, mas o Michael Jordan perdeu para o Shaquille O'Neal quando ele voltou para o Chicago. Ele foi eliminado dos playoffs. Importante lembrar que a galera tem esse efeito Mandela, de que quando ele começou a ganhar, ele não perdeu nunca mais. Sim, ele perdeu nos playoffs quando ele voltou do beisebol. Perdeu para o Shaquille O'Neal, inclusive. Foi eliminado, acho que foi no primeiro round, se não estou enganado. Posso estar falando besteira agora. Mas sim, depois ele ganhou. Aí no ano seguinte ele ganhou, e depois ganhou de novo, e depois ganhou de novo. Aí depois ganhou os três títulos seguidos. Johnson teve outra temporada muito produtiva, chegando em 1987 e 1988. Não, mas antes não conta, né? Com as médias de 19,6 pontos, 11,9 assistências e 6,2 rebotes por jogo. Apesar dele ter perdido 10 jogos devido a uma lesão na virilha. Nos playoffs de 88, o Lakers derrotou o San Antonio Spurs em 3 jogos. Depois sobreviveu a uma dura série de 4x3 contra o Utah Jazz. E outra série de jogo 7 contra o Dallas Mavericks nas finais de conferência. Para chegar até as finais da NBA, para enfrentar... Mais uma final, caralho, filho. Aí, ó. John Salley, Vinny Johnson e Dennis Rodman. Aqueles que eram mais conhecidos como os Bad Boys Pistons. Johnson e Thomas se cumprimentaram com um beijo na bochecha antes do jogo 1. Que na época foi chamado de uma demonstração de amor fraternal. E depois que as equipes dividiram os 6 primeiros jogos. O pivô do Lakers, MVP das finais, foi James Worthy. Ele teve o seu primeiro triplo-duplo justamente no jogo 7. Com 36 pontos, 16 rebotes e 10 assistências. Magic nessa partida terminou com 19 pontos e 14 assistências. E o Lakers ganhou o jogo 7 por apenas 3 pontos de vantagem. 108 a 105. Apesar dele não ter sido nomeado MVP, Johnson teve uma forte série. Já que nessas finais, ele fez 21,1 pontos por jogo. 13 assistências, 5,7 rebotes com 55% de aproveitamento de quadra. Foi o quinto e último campeonato da NBA que ele conquistou em sua carreira. Na temporada de 1988-1989 da NBA, Magic teve 22,5 pontos, 12,8 assistências e 7,9 rebotes. Que lhe renderam o seu segundo prêmio de MVP. Os Lakers chegaram até as finais mais uma vez. E na grande final de 1989, eles enfrentaram de novo os Bad Boys Pistons. Aí chegou a hora, né? No entanto, depois que o Pistons sofreu uma lesão no tendão da coxa do jogo 2, o Lakers não foi páreo para o Pistons. E acabou sendo limitado por 4 a 0. Que inclusive foi um título muito memorável do Detroit Pistons. Ih? Pô, do mal. Pera aí, mano. Você tá curtindo esse conteúdo? Então considera se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações para você receber muitos mais vídeos como esse que você está assistindo. Se você deixar o like, você também vai estar me oferecendo muito para continuar crescendo o meu trabalho. E se você quiser me ajudar ainda mais, mano, tem um botão de seja membro aqui embaixo, onde você vai ter uma série de benefícios para você apoiar financeiramente o canal. Obviamente, se o valor estiver de acordo com o que você está disposto a me ajudar. Então agora, sem mais enrolação, bora voltar para o vídeo. O castelístico? Agora, jogando sem carma do Jabá pela primeira vez em sua carreira, Johnson ganhou seu terceiro prêmio de MVP, depois de uma forte temporada da NBA em 1989 e 1990, na qual ele teve as médias de 22,3 pontos, 11,5 assistências e 6,6 rebotes por jogo. No entanto, o Lakers foi eliminado pelo Phoenix Suns nas semifinais de conferência, que foi a primeira eliminação do Lakers numa semifinal de conferência em 9 anos. Mike Dunleavy agora se tornou o técnico principal do Lakers para a temporada de 1990 e 1991. E sob o comando de Dunleavy, o ataque usou mais conjuntos de meia quadra, trabalhando melhor a bola, e a equipe teve uma ênfase renovada na defesa. Johnson teve um bom desempenho durante a temporada regular, com as médias de 19,4 pontos, 12,5 assistências e 7 rebotes por jogo. E o Lakers chegou até as finais da NBA de 1991. Caralho, é muita final, filho. E agora, pela primeira vez enfrentando os Chicago Bulls, liderados pelo grande Michael Jordan, que nessa época já tinha o título de cinco vezes cestinha da NBA e considerado o melhor jogador da época. Embora essa série tenha sido retratado como um confronto entre Magic Johnson e Michael Jordan, um cara que não podemos deixar de citar foi Scott Pippen, que defendeu de forma muito eficaz contra Magic Johnson. Mesmo Magic Johnson fazendo dois triplos-duplos nessa série, o MVP das finais acabou ficando na mão de Michael Jordan, que carregou os Bulls para uma vitória em apenas cinco jogos. Na última série do campeonato de sua carreira, essa, infelizmente, seria a última final de NBA que Magic Johnson disputaria, na qual ele teve as médias de 18,6 pontos, Porra, quer jogar quantas mais, filho da puta? E 8 rebotes por jogo, com 43% de aproveitamento nos seus arremessos. Após um exame físico, antes da temporada da NBA de 1991-1992, Johnson teve uma triste notícia que mudaria sua carreira para sempre. Ele descobriu que havia testado positivo para HIV. Foi uma notícia devastadora para os fãs do Lakers, pois ao invés de pensar como o time faria para derrotar Jordan numa provável final de NBA, no ano que estava por vir, viram seu principal jogador organizar uma conferência de imprensa realizada no dia 7 de novembro de 1991... É! É! Caralho! No dia do meu aniversário! Uh... Conferência de imprensa realizada no dia 7 de novembro de 1991... Onde Magic Johnson trouxe o anúncio a público de que ele se aposentaria imediatamente da NBA. Ele afirmou que sua esposa, Cookie, e seu filho, que ainda não havia nascido, não tinham HIV. E que ele dedicaria sua vida para combater essa doença mortal. Magic disse inicialmente que não sabia como contraiu a doença, mas depois reconheceu que foi através de várias parceiras sexuais durante a sua carreira de jogador. E ainda alegou ter um marém de mulheres E falou abertamente sobre as suas atividades sexuais Escrevendo um livro onde relatava várias delas E por que tudo isso? Bem, era pouco conhecimento na época Sobre a doença de HIV E a porcentagem de homens americanos Que haviam testado positivo para HIV Em grande maioria contraíram a mesma Por meio de relações homossexuais E como houve rumores na época De que Johnson poderia ser gay ou bissexual Ele se sentiu na necessidade de reafirmar Várias vezes que era hétero Johnson mais tarde Acusou até a Zaya Thomas de espalhar esses rumores Sobre a sua sexualidade Já que alguns anos antes Eles até deram um beijinho na bochecha Não sei se vocês lembram E a Zaya Thomas negou absolutamente tudo Apesar de sua aposentadoria Johnson foi votado pelos fãs Como titular do NBA All-Star Game de 1992 Em Orlando Essa data ficou marcada Pois vários jogadores Incluindo seus ex-companheiros Byron Scott e A.C. Green Incluindo outros jogadores da NBA Incluindo o pivô do Utah Jazz Carmelone Também tenham dito abertamente Que Johnson não deveria jogar E que eles estavam correndo um risco de contaminação Se Johnson sofresse um corte Enquanto estivesse em quadra Mesmo com tudo isso Magic teve o apoio de grande parte Do restante dos jogadores E jogou o evento Aonde liderou o West E levou para uma vitória de 153 a 113 E foi coroado como MVP do All-Star Game Depois de registrar 25 pontos 9 assistências e 5 rebotes O jogo terminou Logo após ele fazer uma cesta de 3 No último minuto E os jogadores de ambos os times Correram para a quadra Para parabenizá-lo Magic ainda foi escolhido Para competir nos Jogos Olímpicos de Verão De Barcelona de 1992 Por aquela seleção dos Estados Unidos Que ficou apelidada de The Team Junto com Larry Bird Michael Jordan E Charles Barkley Além de todos os outros nomes Foram considerados um time imbatível E juntos Eles ganharam o Torneio das Américas De 1992 Invictos E dominaram a competição olímpica Ganhando a medalha de ouro Com um recorde de 8 vitórias E 0 derrotas Vencendo seus oponentes Por uma média De 43,8 pontos De diferença Magic contribuiu para essa competição Fazendo 8 pontos E 5,5 assistências Pois estava jogando Com pouca frequência Por problemas nos seus joelhos Mas ainda assim Foi aplaudido de pé Pela multidão E aproveitou a oportunidade Para inspirar pessoas Com HIV positivo Antes da temporada De 1992 1993 Da NBA Johnson anunciou Sua intenção De encenar um retorno Para a NBA Depois de treinar Vários jogos Durante a pré-temporada Ele se aposentou novamente Antes do início Da temporada regular Citando A polêmica Sobre o seu retorno Provocada pela oposição De vários jogadores ativos Em seu discurso De aposentadoria Ele ainda citou O motivo dele se aposentar Que foi Que ele não queria Prejudicar o jogo Onde muitos jogadores Da liga Não defenderiam Contra ele Da mesma forma Que defenderiam Contra jogadores Que não tinham HIV Mas para a alegria Do Lakers Ele ainda tinha um contrato E Magic Johnson Ainda faria um retorno Para a NBA Como técnico do Lakers Perto do final Da temporada De 1993 1994 Ele aceitou o cargo A pedido do proprietário Jerry Buss Magic ainda admitiu Que sempre teve o desejo De treinar Pareando pela sua mente E insistiu Que a sua saúde Não era um problema Ao mesmo tempo Que ele minimizou As possibilidades De ele voltar Como jogador Dizendo que ele Estava aposentado E era melhor Deixar isso de lado O Lakers jogou Bem inicialmente Vencendo 5 Dos seus primeiros 6 jogos Sob o comando De Johnson Mas depois de perder As próximas 5 partidas Johnson anunciou Que estava renunciando Seu cargo de técnico Após essa temporada E aos 15 anos Magic Johnson Tentou o retorno Como jogador Quando voltou Ao Lakers Durante a temporada De 1995 1996 Da NBA Durante sua aposentadoria Johnson começou a treinar Intensamente Para ajudar na sua luta Contra o HIV Ele retornou oficialmente Para o time No dia 29 de janeiro De 1996 E jogou sua primeira partida No dia seguinte Contra o Golden State Warriors Saindo do banco Fez 19 pontos 8 rebotes E 10 assistências Para ajudar o Lakers A sair com a vitória De 128 a 118 Ele ainda Contribuiu muito bem Para o Lakers A cara dele Mas já é o Já é o Magic Da rave Ele teve as médias De 14,6 pontos 6,9 assistências E 5,7 rebotes Por jogo Estava rolíssimo Embora Johnson tenha jogado Muito bem em 1996 Houve dificuldades Dentro e fora das quadras E após a eliminação Nos playoffs Para o Houston Rockets Ainda na primeira rodada Inicialmente Ele expressou um desejo De retornar ao time Para a temporada De 1996 1997 Da NBA Mas poucos dias depois Johnson mudou de ideia E se aposentou Definitivamente Dizendo Abre aspas Estou saindo Nos meus termos Algo que não pude fazer Quando abortei Meu retorno Em 1992 Determinado a jogar Basquete competitivo Apesar de estar Fora da NBA Johnson ainda Formou o Magic Johnson All Stars Um time composto De ex-jogadores da NBA E alguns universitários Seu time disputava Jogos na Austrália Israel América do Sul Europa Nova Zelândia E até no Japão Foi dar uma brincada Né? Os anos Fogaram 56 vitórias E apenas uma derrota Que foi justamente Para a antiga faculdade De Magic Johnson Michigan State Depois disso Magic fez uma breve aparição De 5 jogos No time sueco M7 Borás Em 1999 E mais tarde No time dinamarquês The Great Danes Mas foi por um período Bem curto Ah ele tava só brincando Por aí Não contava Aposentou de vez O seu par de tênis De basquete Por muitos Indiscutivelmente O maior armador E top 10 jogador De todos os tempos Da NBA Raul da fama Que aposentou O número 32 Do Lakers E recebeu uma estátua Em sua homenagem Em frente ao estádio Da equipe O legado De Irving De Irving De campanhas Para combater De combater o preconceito Com a doença Um armador alto Atlético E indiscutivelmente Revolucionário Para sua posição Marcou E influenciou Muitos armadores No basquete Como vemos hoje em dia Então espero que Após esse vídeo Mais pessoas reconheçam A grandeza De Irving Que era um mágico E o principal nome De um time conhecido Como o Lakers Showtime Caralho Baita vídeo, tá? Pô, e eu sou Big fan here Pô, e eu sou